Edson Figueiro, telefone 0192 951084, telefone 951084. E aí os aplausos do público presente, a panfaca dos S-400, município de São Roque, estado de São Paulo. Registramos a presença em nosso paladro oficial da senhora Ana Pinto Ferreira, secretária encarregada da carteira do trabalho aqui em Xogô. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA